Boa noite queridos irmãos, estamos felizes por mais esse evento aqui no Sítio Triunfo, agradecemos também ao Ramon, Simone e família pelo convite que nos foi feito de estar aqui com vocês e como diz a senhora White, que nesses eventos, nesses congressos campais, são preciosos momentos onde o Espírito Santo caminha no nosso meio e muitas decisões são tomadas. Eu sempre, quando penso, por exemplo, no Ieste, e comento isso sempre, Ramon, com o pessoal lá, que em quantidade, as maiores decisões e frutos do Ieste não foi aluno. Na verdade, é a pequena quantidade, mas foram congressos e vidas que ali foram transformadas. Poderíamos talvez contar nos dedos e se tivéssemos dois pares de mão, sobraria dedos se fôssemos contar alunos que realmente tiveram um futuro interessante, mas no caso de vidas transformadas, por causa dos congressos, foram muitas pessoas. Então, realmente, é um momento oportuno onde nós podemos refazer os nossos votos com o nosso Senhor e desligar-nos um pouquinho da correria da cidade, né? O título do nosso congresso é Batalha de Fé. De qual lado nós devemos nos posicionar? A Deinha está tocando sobre assuntos que realmente, talvez, seriam muito pertinentes nesse quesito, né? São temas que têm sido temas completantes. E, uma vez que ela vai avançar nessa direção, eu gostaria de avançar em uma... Seguir o mesmo caminho, porém, numa perspectiva diferente, que é vermos alguns personagens bíblicos. E o quão importante é para nós avaliarmos personagens que fizeram grandes batalhas pela fé. Eu quero ler para vocês dois textos que eu trouxe aqui para introduzir o que nós vamos estar falando para a semana. Rivian Herro, 18 do 10 de 1898, diz... Entender como exercitar a fé. Esta é a verdadeira ciência do Evangelho. Então, qual é a verdadeira ciência do Evangelho? Entender como exercitar a fé. Irmãos, muitas vezes a gente fica com Hebreus 11, 1. Ora, a fé é as coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas, na verdade, a fé é um elemento importante da nossa fé, da nossa crença. Então, a fé é a verdadeira ciência do Evangelho. O segundo texto, o conhecimento do que as Escrituras pretendem ensinar, ao insistir sobre a necessidade de cultivarmos a fé, é mais essencial do que qualquer outro conhecimento adquirido nas Escrituras. Um texto também interessante. Rivian Herro, 8 do 10 de 98 também. Bem, o conhecimento do que as Escrituras pretendem ensinar, ao insistir sobre a necessidade de cultivarmos fé, é mais essencial do que qualquer outro conhecimento extraído das Escrituras. Agora, talvez poderíamos pensar, por que é tão fundamental como o povo de Deus estarmos alicerçados numa fé inteligente e sólida? Irmãos, somente pela fé nós vamos suportar e enfrentar as batalhas dos últimos dias. A nossa fé é o elemento que vai nos dar suporte, a nossa crença, para enfrentarmos as batalhas dos últimos dias. Nós poderíamos citar vários personagens bíblicos que tiveram uma fé tão tremenda que fez com que eles conseguissem deixar marcas profundas na história. Josué orando e o sol parando pela fé. Ezequias, o sol voltando ao contrário, entre outros. Quando olhamos para mais perto de nós, para a nossa era, nós vamos ver que o período apostólico e pós-apostólico, surgimento da reforma, os movimentos reformados, a fé foi um elemento predominante na experiência dessas pessoas. Por exemplo, o Grande Conflito 240, um texto conhecido de nós todos, quando fala sobre muitas pessoas que foram mártires, essas pessoas unicamente se deixavam sofrer o que sofriam baseadas na fé. E a fé é o quê? A fé é crer que as Escrituras cumprirão aquilo que ela diz de antemão, que aconteceria. E às vezes a gente fica pensando, será que realmente temos fé? Porque quantas vezes a gente titubeia? Quantas vezes a gente pensa que temos fé, mas o carro quebra e a gente ora, Senhor, eu tenho que chegar lá no congresso, vou chegar atrasado, mas o carro quebrou. É um congresso espiritual e a gente ora e no final, para aliviar a consciência, fala assim, mas seja segundo a sua vontade, porque aí se não conserta o carro, pelo menos a gente não sai feio, né? Mas existem orações na fé que são verdadeiras demonstrações de confiança de que aquilo que foi dito, de fato, acontecerá. Quando Eliseu, por exemplo, orou ao Senhor e disse para Geasi, Geasi, olha, mais é os que estão aqui conosco do que os que estão com eles. Ali, pela fé, Eliseu contemplou pessoas e quando Deus abriu o véu ali, realmente ficou claro para Eliseu e para Geasi que existiam anjos ali. Era uma crença que Geasi tinha baseada na fé. E ele não falou, Senhor, se for da sua vontade... É que está pegando essa aqui também. Ele falou assim, Senhor, se for da sua vontade, mostra para Geasi que tem anjos. Se for da sua vontade, se não, não mostra. Não, ele tinha convicção que naquele momento o poder dele tinha que ser manifesto. E nesses últimos dias nós precisamos entender que passaremos por grandes batalhas de fé. Eu não sei quantos já têm experimentado isso, mas Deus vai permitir que sejamos tentados ao máximo. Como diz o desejado 218, a irmã White fala que Jesus sorveu o cálice das provações até as fezes. E nós teremos que, de igual maneira, sorver este cálice, tomar esse cálice, da mesma maneira que ele tomou. Então, os pequenos detalhes da vida são grandes oportunidades para que a nossa fé seja exercitada, pois esta é a verdadeira ciência do Evangelho. Nós sabemos que o plano da redenção é a verdadeira ciência do Evangelho também. Mas vale de alguma coisa o plano da redenção estar aqui se eu não creio ou eu não tenho fé? Irmãos, então não adianta nada existirem verdades sublimes nas Escrituras se não existe uma força que me leva a crer que o que está contido aqui é a verdade. Por exemplo, antes de conhecer o Senhor, eu bebia, eu fumava, era envolvido com drogas e outras coisas ilícitas. E a Bíblia, para mim, não passava de um livro. Por quê? Porque eu não tinha fé que, neste livro, encontrava-se elementos que poderiam mudar a minha trajetória de vida. Poderia ficar uma semana sem beber, com força, das minhas próprias forças, depois voltaria. Mas o dia em que foi plantado no meu coração a semente da fé, essa semente germinou e me deu agora condições de crer em tudo que está aqui. Então, por isso que a irmã White fala, o texto que a gente leu, que a verdadeira ciência do Evangelho é a fé. Pois é ela que nos leva a crer em cada versículo contido nesse livro. Eu quero ler com vocês alguns textos que vai servir como introdução e, talvez, até mesmo o tema de hoje, como o horário avançou um pouco, eu divido, talvez eu divida em duas partes. A gente faz uma introdução hoje com os textos bíblicos e a segunda parte eu posso fazer amanhã. Me acompanhem no livro de Romanos, capítulo 1, um texto conhecido. Eu só quero tecer uma linha de raciocínio com vocês, com alguns textos, cinco ou seis textos. Romanos 1, todos estão lá? Todos conhecem esse texto. Porque nele, em Jesus, perdão, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, qual é o elemento que dá vida a um justo? Fé. A fé. Olhem comigo também em Hebreus, agora, capítulo 11. Agora, de fato, Hebreus 11. Hebreus, capítulo 11. A galeria da fé. Esse capítulo aqui fala muito sobre fé. Hebreus 11, versículo 5. Então, o justo viverá pela fé. Hebreus 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi o quê? Trasladado para não ver a morte. Irmãos, qual foi o elemento que fez com que Enoque fosse trasladado? A fé. E por que que isso foi uma realidade? Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ok. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Qual é a ideia antônima desse texto? Que com fé podemos agradar a Deus. Por que que Enoque foi trasladado? Pela fé. Mas por que que ele foi trasladado, segundo o verso 6? Porque ele agradou a Deus. Então, quando Deus olhava, Deus se agradou de Enoque, por meio da fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, com fé é possível agradar a Deus. Por que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Aqui está um ponto importante. Para existir fé, é necessário existir o quê? Segundo o próprio texto. Para existir fé, é preciso existir o quê? Vontade de agradar a Deus. Vontade de agradar a Deus. Mas o texto, o porquê aqui, como diz a Deinha, o porquê, dentro de gramática, é importante. Precisa crer que ele existe. Irmãos, para vocês crerem que eu existo, vocês precisam exercer fé? Não, por quê? Porque eu estou aqui. Para vocês, vocês precisam exercer fé que aqui à frente existe um cartaz? Não, porque ele está aqui. A fé é um recurso que Deus nos dá para crermos no invisível. Vocês acham que é fácil crer em Deus? Vocês acham que é fácil crer que Deus existe? Somente pela fé é que nós vamos crer. Mas sem a crença também não vamos ter fé. Então, Enoque teve fé em Deus, ele creu em Deus e por isso teve fé em Deus. Então, para nós podermos ter fé em Deus, é necessário crer que ele existe. Porque eu não posso ter fé naquilo que não existe. Eu não posso ter fé naquilo que não existe. Ou naquilo que eu não creia que existe. No caso, Enoque cria que Deus existia. Orem aí, Romanos capítulo 14 comigo, versículo 23. 14, 23 de Romanos. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Porque não come por fé. Agora a parte que eu quero enfatizar. Por quê? Tudo que não é de fé, é o quê? Tudo é quantos por cento? Tudo é tudo. Então, tudo o que não provém de fé é pecado. E o que é pecado? Transgressão da lei. Então, não ter fé é o quê? Transgressão da lei. Então, quando uma pessoa não manifesta fé, em outras palavras, ela está transgredindo a lei de Deus. Então, tudo o que não provém de fé é pecado. 1 João 3, 4, o pecado é a transgressão da lei. Então, quando não cremos em Deus, não temos fé, logo transgredimos a lei. Olha em 1 João capítulo 5 comigo. 1 João capítulo 5. Verso 4 e 5. Capítulo 5, verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O que é que vence o mundo? A nossa fé. A nossa fé. Verso 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê? Que Jesus é o Filho de Deus. Então, novamente, se relaciona crer, vencer com fé. Então, uma pessoa não pode ter fé naquilo que ela não crê. Por que será que a Bíblia fala tanto sobre contemplar o caráter de Deus? Para que possamos, através da contemplação, crer que Ele existe e isso vai suscitar em nosso coração fé. Na verdade, meus irmãos, olhem aí Romanos 12, perdão, Romanos 12, verso 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus dá a cada homem. Então, todos nós recebemos uma medida de fé. E o que nós precisamos fazer com esta medida de fé que recebemos? Desenvolvê-la. Como diz o texto, devemos exercitá-la até que ela cresça e nos dê condições de vencer o mundo através dessa fé. Irmãos, todos nós recebemos essa pequena medida de fé. Ah, por que a fé de João Batista e Elias era tão grande e a minha não tanto? Porque ele exercitava a fé dele mais do que temos exercitado a nossa. A verdade é que em muitos momentos difíceis da nossa vida, em que poderíamos usar esse recurso de exercitar a fé, muitas vezes fazemos como Abraão, buscamos Agar ou outra pessoa, mas não exercitamos a nossa fé. Então, Deus sempre rega essa semente com situações adversas no nosso dia a dia, para que a sementinha da fé desenvolva-se, cresça e tenhamos condições de vencer o mundo, como diz o apóstolo João. Então, eu gostaria que nós ficássemos com essa ideia, que sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo o que não provém de fé é pecado, e pecado é a transgressão da lei. Então, é necessário que desenvolvamos em nosso coração fé, para que não venhamos a transgredir a lei de Deus. Irmãos, qual é o antônimo de fé dentro de uma linguagem bíblica? Incredulidade. Incredulidade. Bíblicamente falando, falta de fé é incredulidade. Batalha de fé, na verdade, consiste em uma ideia simples. Crer ou não crer. Essa é a batalha. Crer ou não crer. Quando a gente ajoelha e ora. Eu creio que aquela oração vai ser atendida, ou creio que ela não vai ser atendida. E este conflito, todos nós enfrentamos todos os dias. Basta sermos sinceros conosco mesmo. Todos nós enfrentamos esses conflitos todos os dias. Crer ou não crer. E quando a situação fica mais difícil, mais intensa é a batalha. Eu me recordo de uma história que aconteceu no século XVI, relacionada ao povo anabatista. Os anabatistas foram um movimento reformado. Saíram da reforma e se tornaram os anabatistas. Lá, começaram por ali, na Suíça. E acabou se estendendo por toda a Europa. E impulsionou outros movimentos religiosos, como os moravianos, os puritanos, entre outros. Mas um grupo de anabatistas, certa vez, foi preso. E este grupo de homens eram homens de muita fé, de muita oração. E eles viviam numa região da Áustria. Um lugar muito frio. E praticamente quase toda uma comunidade austríaca havia aderido à fé anabatista. E por muito tempo, a dieta fez vista grossa. E essa comunidade foi se desenvolvendo, foi se desenvolvendo, até que chegou um momento que tinha que se fazer alguma coisa, porque essa comunidade havia crescido muito. E entre essas pessoas, existiam homens já experientes no anabatismo. Homens que haviam vindo de outras regiões e pregaram a fé reformada nesses lugares. E eles, então, recolheram 200 homens e prenderam num calabouço. E eles permaneceram muitos dias presos. Muitos dias. E, às vezes, passavam dias sem comer. E quando vinha comida, era um pão velho com água. Ou lavagem. E foram-se passando os dias, foram-se passando os dias, e o conflito mental começou. Será que é necessário passar por tudo isso? Ou não? Vinha um grupo de homens da dieta e falavam, olha, se vocês renegarem a fé de vocês, vocês vão ser livres. Não vamos renegar a nossa fé. E ir embora, ficava ali mais um mês. Eles voltavam novamente. Se vocês forem embora dispersos em poucas pessoas, vocês serão libertos. Eles também não quiseram e permaneceram presos. Mas, à medida que o tempo foi passando, à medida em que os doentes dentro daquela prisão insalubre e fria foram aumentando, os conflitos mentais também começaram a surgir. Não é melhor aceitarmos o conselho da dieta e nos separarmos e ir cada um para um canto? Irmãos, muitas vezes Deus permite coisas difíceis acontecer na nossa vida justamente para Ele ver e para o universo também contemplar para ver qual qualidade de fé nós temos, para ver se realmente nós somos crentes naquilo que nós ensinamos ou se nós somos incrédulos. E naquele grupo de homens ali, um, um dia, tomou uma decisão. Não, é melhor... Deus, com certeza, não vai querer que eu morra aqui, porque se eu morrer aqui dentro, eu não vou conseguir falar para mais ninguém. E ele acabou rejeitando. Renegou sua fé e saiu. Outro... Outro doente... Outro doente... E muitos homens foram vencidos. E aí vem a questão. Eles foram vencidos porque a prova foi demasiado ou eles foram vencidos porque eles eram convencidos e não, de fato, eram crentes e tinham fé naquilo que criam. A Bíblia diz que não vem prova acima do que nós podemos suportar. Então, certamente, aquelas pessoas não estavam enraizadas na verdadeira fé e começaram a abrir mão das suas crenças. No final, sobrou só um punhado de homens dentro daquela cadeia e por lá mesmo morreram. A maioria foram vencidos pela incredulidade. E eu devo pensar se hoje não corre o risco de acontecer a mesma coisa. Se vier prova, talvez, mais forte, se não vamos também sucumbir como esses homens sucumbiram. eu quero ler para vocês um relato aqui no Desejado de Todas as Nações de uma pessoa que passou por uma situação semelhante. Também estava na prisão, também foi tentado pela incredulidade, também teve a oportunidade de se safar da prisão, que também sofreu uma terrível batalha na sua mente quanto à credulidade e à incredulidade. E este homem, segundo o Desejado na página 101, é um representante daqueles que vão viver nos últimos dias. João Batista. O livro de Mateus, capítulo 11, verso 7, Jesus falou assim, quem vocês pensam que vieram ver uma cana abalada pelo vento? Vos digo que não. E esse capítulo, justamente, traz esse contexto de quando Jesus disse isso para os fariseus. quando Jesus disse que João não era uma cana abalada pelo vento. Eu quero que vocês percebam em que momento Jesus declarou essas palavras na experiência de João. Em que momento Jesus disse João não é uma cana abalada pelo vento. Vale lembrar, irmãos, que João, o João do capítulo 22 do Desejado, é o mesmo João de João 1, 29, que diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o mesmo João que viu a voz do Pai no céu e o Espírito Santo descer como pomba sobre Jesus. É o mesmo João do capítulo A Tentação que diz que João, quando olhou para Jesus, nunca havia divisado ou visto tanta pureza em uma pessoa e disse, certamente este é o Filho de Deus. É o mesmo João. No entanto, quando este mesmo João foi colocado em uma situação difícil, a fé versus a incredulidade começou a batalhar na sua mente. A página 214 diz, a vida de João fora de ativo labor e as sombras e as e as sombras e a inatividade da prisão pesavam fortemente sobre ele. Ao passar semana após semana no cárcere, sem trazer nenhuma mudança, o desânimo e a dúvida começaram sutilmente a minar a fé de João. Irmãos, este aqui é aquele mesmo João da página 224 que diz, quando João pregou seu primeiro sermão e disse, eis que é vindo o reino de Deus, Satanás temeu pelo seu reino. É o mesmo João que quando pregou sua primeira mensagem tremeu as estruturas do inferno e agora ele mesmo estava sendo solapado pela dúvida na prisão. Seus discípulos não a abandonaram, continuavam suprindo as suas necessidades, mas indagavam por quê? Se esse novo mestre era o Messias, não fazia nada para que João fosse solto, como podia ele permitir que seu fiel precursor fosse privado da liberdade e talvez da vida. Estas perguntas não deixaram de produzir o seu efeito e dúvidas foram então sugeridas à mente de João. Irmãos, João foi o precursor de Cristo e mesmo assim quando as circunstâncias mudaram e ele estava numa situação difícil, ele começou a ter dúvida até na mensagem que ele pregava. Satanás começou a regozijar-se em ouvir as palavras dos discípulos que estavam quebrantando a alma do mensageiro de Deus. E quantas vezes pessoas que julgam ser nossos amigos e anseiam mostrar fidelidade e desvelo por nós se mostram nossos piores inimigos. Página 216, o profeta do deserto, ao profeta do deserto, tudo isto se afigurava um mistério que ele não podia compreender. Realmente, se ele é o Messias e eu sou o precursor, por que ele não faz nada para me tirar daqui? Por que eu estou deixado a perecer? Por que fui deixado a perecer nessa prisão? Havia horas em que os coxichos dos demônios torturavam a alma de João Batista. O desejado 102 nos diz que ele desenvolveu uma percepção espiritual tão fina que ele ouvia Satanás quando chegava, ele ouvia quando um demônio se aproximava e ele aprendeu segundo a página sem isso no deserto. Então, ele ouvia os coxichos dos demônios. Poder-se-ia dar o caso que o tão longamente esperado libertador disse João ainda não apareceu? Olha o que que ele começou a pensar. Será que o libertador não apareceu? Se o libertador não apareceu, o que significa toda essa mensagem que eu anunciei? E ele começou a pensar. Irmãos, em outras palavras, isso é batalha na mente de João. Ele estava começando a descrer naquilo que ele havia ensinado. Quando olhamos para a história de Kellogg, por exemplo, a irmã White fala que o Kellogg era o quê? O médico de Deus. Era um servo maravilhoso, mas ele começou a permitir sementes de dúvidas na sua mente e foram crescendo, foram crescendo, foram crescendo, ao passo que aconteceu o quê com a mente deste homem, de Kellogg? foi totalmente dominada. Então, o que significa a mensagem que eu proclamei? João sentiu-se cruelmente decepcionado quando começou a contemplar os resultados de sua missão. E aí, a outra parte diz que ele nunca realizou nenhum sinal. Então, ele começou a ver os resultados do seu trabalho quando Elias fez o trabalho lá em Israel, no Monte Carmelo e Samaria, teve muito resultado. Josias, Esdras, Nemias, mas e eu? Quais são os frutos do meu trabalho? Esperava que a mensagem de Deus tivesse tido o efeito que se produziu nos dias de Josias. João sentiu-se perturbado perturbado por ver que pelo amor que tinha por seus discípulos que eles também estavam nutrindo incredulidade a respeito de Jesus. Teria acaso sido infrutífero o meu trabalho até em pró dos discípulos? Até para os discípulos ele olhou e viu que eles estavam com incredulidade e falou, será que até o trabalho por eles foi em vão? Teria sido aí segue dizendo, teria sido eu infiel na minha missão? Teria eu falhado em alguma coisa e por isso é que eu estou aqui? Irmãos, quantas vezes nós não passamos por isso? Satanás é que estava oprimindo a mente de João Batista. Ele estava descrendo em todo o grandioso e exitoso e bem sucedido trabalho que ele tinha feito. E ele chegou a pensar, será que Deus me abandonou na prisão porque de alguma maneira eu fui reprovado no meu trabalho? se o libertador tinha aparecido e João se provara fiel a sua missão por que então permanecia ele na prisão? Contudo João Batista permaneceu firme e não abandonou sua fé. Ainda que as dúvidas tenham sido grandes ainda que a mente dele tenha sido sacudida ele 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 ainda permaneceu firme na sua fé. João não queria discutir sobre suas dúvidas com os seus discípulos para não aumentar ainda mais a incredulidade deles. João então mandou alguns dos seus discípulos ir a Jesus e perguntar és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Mas Jesus já sabia do conflito que João estava enfrentando lá na prisão. Aí agora Jesus quando ouve isso o texto diz és tu aquilo que havia de vir estas palavras feriram profundamente o coração de Jesus. Quando os discípulos de João perguntaram você é o que nós esperávamos? Essas palavras feriram profundamente o coração de Jesus porque Jesus sabia que naquele momento João Batista estava travando o maior combate da sua vida. Vocês já pararam para pensar o que teria acontecido se João naquele momento tivesse cedido aos apelos da dúvida aos apelos da incerteza aos apelos daquele conflito certamente ele teria fracassado se João Jesus pensou o fiel precursor que preparou o meu caminho deixou de discernir a minha missão o que eu devo esperar do restante? Jesus pensou. Então a incredulidade de João atingiu também o coração de quem? De Jesus. Jesus na sua humanidade como vimos aqui antes com a Dainha feriu o coração de Jesus a ponto de ele pensar se João Batista está sendo abalado pela dúvida do que eu vou esperar dos demais e realmente o que Jesus deveria esperar que eles mesmos crucificaram ele mas Jesus o desejado na página 218 diz assim no entanto o coração de Jesus dilatou-se de simpatia misericórdia e amor por seu fiel servo que estava na prisão se fosse talvez qualquer um de nós iríamos ficar doídos chateados mas mesmo que Jesus estivesse com o coração ferido pela incredulidade de João Jesus dilatou-se em simpatia e amor por seu servo que estava na prisão e disse quem fostes ver no deserto uma cana abalada pelo vento pois eu vos digo que ele não é uma cana abalada pelo vento dos nascidos de mulher nenhum é maior do que ele interessante que Jesus pronunciou essas palavras no momento em que João estava sendo abalado pela dúvida Jesus sabia que ele seria vitorioso naquele conflito e pela fé Jesus fez essa declaração que de fato ele não era uma cana abalada pelo vento que ele ia sair vitorioso nessa batalha que a semente da fé que tivera sido plantada iria desenvolver-se como sabemos que desenvolveu-se porque quando os discípulos voltaram e disseram para João o que tinham visto João pôde descer a sepultura em paz meus irmãos o desejado na página 101 diz preparando o caminho para o primeiro advento de Cristo João se torna um representante daqueles que vão proclamar o segundo advento de Cristo ele nos representou ele foi um tipo do qual nós somos o antítipo na página 224 como mencionei diz que a mensagem de João foi tão poderosa que tremeu as estruturas do inferno parem para imaginar a mensagem de um único homem fez com que satanás ficasse preocupado se de fato o antítipo que somos nós estivéssemos talvez também fazendo nosso serviço de casa a nossa mensagem deveria não estremecer o inferno mas deveria derrubá-lo pois o livro testemunhos para a igreja volume 1 321 diz assim Deus não aceita homens que pregam mensagens suaves a nossa mensagem precisa ser mais poderosa do que foi a mensagem de João Batista mais poderosa do que João Batista testemunhos seletos volume 1 página 89 último parágrafo diz assim incide maior luz sobre nós do que sobre os nossos pais de modo que não seremos aceitos por Deus hoje se fizermos as mesmas obras que eles fizeram no passado pois incide sobre nós maior luz se existe meus irmãos na história do povo de Deus um momento em que nós como João Batista da última geração precisamos exercitar a nossa fé esse dia hoje nós sabemos que quando a porta da graça se fechar nós vamos ter a experiência de João Batista na prisão nós vamos ser terrivelmente abalados a ponto de pensarmos o que quantos já leram no grande conflito o que nós vamos pensar quando as trevas se intensificarem aqui no tempo de angústia o que que os santos vão dizer fomos abandonados o senhor nos deixou a nossa própria sorte é claro que não vai ser uma expressão de dúvida ou seria uma expressão de dúvida mas as trevas e a pressão da circunstância vai ser tão grande que os santos vão temer por sua própria vida e vão achar que foram abandonados é por isso queridos que nós devemos aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá no momento que se diz hoje cada oportunidade que o senhor nos dá é a dívida é o conflito com com a minha esposa ou com o meu esposo e aí você ora com fé senhor opera no coração da minha esposa opera no coração do meu esposo é o filho que às vezes pode estar longe do senhor e aí você ora opera no coração porque se nós não aproveitarmos esses momentos em que podemos dizer que as provas são mais suaves como nós vamos suportar a enchente do Jordão como diz Jeremias 12 e da mesma maneira que Satanás sugeriu muitas coisas na mente de João Batista ele há de sugerir também na nossa mente sabe nesses 12 anos que eu sou envolvido com a pregação do evangelho eu tenho visto coisas assim que eu imaginava que eu nunca viria estrelas caindo homens de grande com a fé grande sabe homens potentosos como diz as escrituras que às vezes não abandonaram a fé mas abandonaram a sua crença ah eu já não creio mais assim ah isso pra mim já não é tão relevante mais ah isso é só conselho do passado se nós não começarmos a fazer de fato uma manutenção séria da nossa fé assim como João Batista fazia certamente na grande prova vamos ser derrotados a palavra de Deus diz que João Batista queria ser tão bem sucedido na sua na sua na sua missão que ela fala que ele se apastou dos seus parentes ela fala assim acho que é fundamento da educação cristã 445 se não me falha a memória ela fala assim a fim de ter êxito na sua missão João Batista se apastou dos seus amigos e até dos seus parentes para que de algum modo os seus sentimentos familiares não viesse a ser um laço e atrapalhar a sua missão ele viveu sozinho isolado no deserto ele calculou o custo João Batista irmãos ele pôs na balança ele calculou o custo vida eterna morte eterna e para ele não existia nada mais valioso do que ter êxito em cumprir sua missão ainda que ele vivesse longe ainda que ele vivesse longe dos seus pais vocês acham que João Batista vocês acham que Zacarias e Isabel pessoas cheias do Espírito Santo eram pais que o filho ia querer estar longe existem pais que nem são tão cheios do Espírito Santo mas as crianças querem estar ali papai mamãe querem estar perto mas João Batista em precoce idade entendeu o meu sentimento pelos meus pais pode o texto não diz que seria mas ele não quis lidar nem com o fator possibilidade pois os laços familiares poderia de alguma maneira atrapalhar sua missão irmãos ele calculou o custo e para ele nada foi mais valioso do que fazer a vontade de Deus e nessa noite eu pergunto para vocês se fôssemos calcular o custo o que pesaria mais porque as vezes eu não quero sacrificar nem a comodidade de um carro novo as vezes eu não quero sacrificar a comodidade de igual já escutei ah mas se eu for para o campo é tão ruim o mercado está longe e aí o desgaste de ir fazer a compra e tal as vezes acaba uma coisa irmãos vamos calcular o custo uma vez uma irmã falou assim para mim olha eu creio que a gente não deveria comer chocolate porque cafeína tem lá elementos não bons e tal ai mas eu gosto tanto de um pedacinho todo dia depois do almoço vamos calcular o custo irmão será que o céu vale menos que um pedacinho de chocolate será que o céu vale menos do que uma asa de galinha de fritinha vamos calcular o custo João Batista calculou o custo e ele chegou a conclusão que ele deveria colocar o que no atal de Cristo tudo até mesmo o que sentimentos familiares ou seja nada segundo o termo radical da palavra nada era mais importante para João Batista do que cumprir sua missão de reivindicar o caráter de Cristo de preparar o caminho de Cristo vamos calcular o custo vamos calcular o custo e vamos ver se vale a pena João Batista chegou a conclusão que valia a pena Elias chegou a conclusão amanhã nós vamos estudar a história de Elias ele chegou a conclusão que valia a pena a história famosa de um Ana Batista que conseguiu escapar e quando fugia por uma geleira a pessoa que estava atrás dele o soldado que estava perseguindo ele afundou no gelo e caiu e aí quando ele viu as pessoas estavam longe demais para chegar a tempo de salvá-lo e aí ele fez o que ele calculou ele calculou eu li recentemente essa história na íntegra tem um livro falando dessa história ele calculou se eu volto e salvo com certeza eu não vou conseguir me salvar mais porque as pessoas eles já estavam dando a volta pelo lado eles vão me capturar por ali para cá se eu for vou afundar eu vou morrer ele calculou se eu seguir a frente eu me salvo e qual é a conclusão que esse homem chegou eu acho que eu estou mais preparado para morrer do que ele e se eu estou mais preparado para morrer que ele que morra eu e ele tem uma oportunidade ele voltou salvou aquele homem eu não sei se aquele homem mais cedo ou mais tarde se entregou ao senhor mas a parte da história que eu li diz que aquele ato daquele anabatista fez profundas marcas no coração daquele homem e aquele homem fez de tudo para poder libertar ele no entanto sem sucesso ele foi preso condenado e executado ele calculou então nós precisamos meus irmãos calcular o custo e ver quanto nós estamos dispostos a pagar para fazer a vontade do nosso senhor Jesus não reteu nada ele deu tudo Deus não reteu nada ele deu tudo inclusive 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 o seu filho amado porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu irmãos Jesus lá no céu era o ser mais sublime que existia ele sendo Deus preferiu ocupar a posição de um anjo para estar com os anjos e isso fez com que ele se tornasse o centro do céu o mais o mais estimado o mais belo e Deus entregou ele Deus não não reteu não reteu nada e nós o que temos retiro o que tem pesado mais na balança da nossa vida para que eu não tenha tomado sérias decisões em fazer a vontade de Deus é o trabalho é a farmácia que é perto da minha casa ah é o meu filho que eu tenho que preparar ele para a universidade e depois eu tomo decisões mais mais assertivas e mais definidas ah é o meu marido é a minha esposa ah se eu tomo tal decisão meu filho não vai querer aí eu pergunto vale a pena? eu não sei o que que cada um tem na balança mas a pergunta que deveria se fazer vale a pena? eu colocar o céu em risco por isso? certamente aquele anabatista que discerniu aquela situação se ele tivesse virado as costas e ido embora qual ressurreição será que ele faria parte? será que não passou naquele momento ali um flash na mente dele? sendo consciente sendo consciente da verdade sendo consciente de qual seria o seu dever será de qual ressurreição ele faria parte? tomando a atitude que tomou nós sabemos de qual ele vai fazer mas e se fosse diferente? ah quer saber? ele está querendo até me matar deixa ele para trás deixa ele morrer que eu vou me salvar ele teve uma percepção espiritual muito acurada irmãos ele pensou esse homem se ele morre ele está perdido ele está querendo me matar eu estou em melhores condições então é melhor eu fazer alguma coisa vamos colocar na balança e vamos ver o que vale a pena e de fato se nós com humildade buscarmos ao Senhor nós vamos perceber que vale a pena abrir mão de tudo ainda que seja da nossa própria vida mais cedo ou mais tarde nós vamos ser chamados a isso também ou eu vou fazer parte dos 144 mil ou eu vou ser colocado para descansar por causas naturais ou acidente ou qualquer coisa assim ou vão me colocar para dormir nos tornando mártires mas aquele que quiser guardar a sua vida perdê-la mas aquele que perder a sua vida pela causa de Cristo vai guardá-la porque eu sei em quem tenho crido disse Paulo e sei que é poderoso para guardar o meu depósito em outras palavras Paulo estava mais preocupado em ter uma consciência santa para com Deus e é isso que o Senhor espera de nós e ao vencedor darei a coroa da vida que é o que Deus quer dar a cada um de nós irmãos vamos lutar para que as dúvidas para que a incredulidade para que a incerteza não venha bater na nossa porta e o dia que a dúvida e a incerteza bater na nossa porta façamos como o apóstolo Paulo quando estava lá na prisão eu sei que eu tenho crido e sei que eu combati um bom combate eu sei que eu guardei a carreira cumpri a carreira e guardei a fé e eu já tenho certeza que a minha coroa está garantida na vida do crente não há lugar para a incredulidade e nem para a dúvida nós devemos avançar avançar e avançar ainda que a incredulidade seja sugerida ainda que a dúvida venha à nossa mente a senda do cristão tem que ser avançar amém 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto